Música Animais sofrem com as baixas temperaturas do inverno na região serrana do Rio e os cuidados com os bichinhos devem ser redobrados nessa época do ano. Veja a seguir. Música O inverno de 2021 está sendo um dos mais frios dos últimos tempos e cuidados são necessários tanto para os humanos quanto para os animais. Se não está fácil para a gente enfrentar as baixíssimas temperaturas, imagine para eles. São muitos os protetores e pessoas solidárias que adotam os animais nas ruas sem precisar levá-los para casa. Um prato de comida, água fresca, uma casinha, um cobertor e carinho. É pouco, mas já faz muita diferença. Bolota foi premiado com o afeto de muitos amigos e ganhou um espaço para chamar de ser o próximo rodoviário sul em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Além disso, ele recebe vários outros mimos dos lojistas da região. O Bolota, todo dia, quando a gente chega, ele vem aqui para a loja. A gente mal abre a loja e ele já entra junto. Ele fica aqui, dá comidinha, dá petisco e ele fica se achando, ele adora. Cada um ajudar um pouquinho, ele não vai se sentir tão sozinho e nem passar tanto tempo com frio. E também existem aqueles cãezinhos que vivem nas ruas mais diferentes do Bolota não recebem nenhum tipo de cuidado. Eles acabam não tendo onde se proteger do frio e ficam dependentes da ajuda da comunidade. Eu creio que qualquer pessoa possa fazer uma boa ação para um cão que esteja na rua, com fome, com frio, colocando um papelão, se disponibilizando a fazer uma sopa, um creminho de legumes, morninho, que eles gostam, né? Que aí você consegue, pelo menos, amenizar essa situação. Os bichinhos de casa, apesar de terem mais conforto, também sentem frio e precisam se aquecer. Alguns cuidados podem ajudar. Mesmo os cães peludos, nessa época que nós estamos, eles precisam de um cuidado mais específico. Uma mantinha, um isolamento, que pode ser com papelão, ou com aqueles colchonetes mesmo, né? Tem cães que curtem dormir no colchonete, com cobertorzinho, a própria roupinha. Assim como nós, os animais também adoecem com mais frequência neste período. As baixas temperaturas se tornam vilãs, principalmente para o sistema respiratório dos bichinhos. Algumas doenças que causam pneumonia, geralmente as bactérias, que a gente tem uma maior incidência de doenças que envolvam o aparelho respiratório. E aí a gente observa através de alguns sintomas, tosse, dificuldade respiratória, podendo levar a pneumonia, uma traqueíte, uma bronquite. E isso a gente observa mais no inverno. Os animais sentem dor, frio, tristeza, alegria, fome e sede. E precisam de cuidados e muito amor com os humanos. E cada um de nós pode fazer a diferença na vida deles. Legenda por Sônia Ruberti